Esse é o Ê! Este é o Ê! Lembra, e escrito. Esse é o Ê e aqui tem escrito o Ê. aqui tem escrito Ê... olha, primeiro é a mão para ti, a outra mão para ti e toca duas vezes . ou 가장 gazado na doente minhkudik faz assim... Tá isto. e esses dois, o que é? É você pensar, significa que a palavra fazer, é isso mesmo, você acertou, parabéns, 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 tá bom? Mas, esses dois, fazer assim ou fazer assim, também significam outras. É, por exemplo, o primeiro aqui, realizar ou epitoar, né? Por quê? São palavras sinônimas, então dentro de livros é simples, a gente faz um sinal, ele mesmo fazer ou esse fazer. Mas, pensa, por que dois sinal? Não, é só variação, aí alguns esse fazer e alguns esse fazer. Aí tem outras variações, fazer, 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 variações, tá tudo bem? Eu só escolhi esses dois, pra você ver e entender só, tá bom?